Boa noite, seu presidente. Boa noite ao superintendente da Fundação Municipal de Esporte, Olavo Laranjeiras. Muito importante sua presença aqui hoje. Boa noite aos vereadores da Casa Legislativa, ao vereador Cleiton, ao vereador Ana, ao vereador Marcos, ao vereador Davis, ao vereador Lima e ao vereador Queca, que fazem parte hoje dessa importante audiência pública. Senhoras e senhores, o objetivo dessa audiência hoje, aqui nessa Casa, não é tratar o esporte profissional de alto rendimento, das equipes que enriquecem com essa prática esportiva. Pelo contrário, hoje a ideia dessa audiência pública, da nossa querida Brusque, já com quase 131 habitantes, é mostrar que o esporte tem que ter uma função específica na vida das pessoas. Fazendo o quê? Promovendo e garantindo uma sociedade equilibrada. Garantindo também uma sociedade sadia e socialmente estável e entrosada. Durante o ano 2017, na nossa primeira passagem aqui pela Casa Legislativa, ou seja, é a primeira ainda, do primeiro mandato, eu fui procurado por muitas modalidades. Por a gente já ter uma história na área esportiva, como aqui o vereador Queca também, a gente já jogou desde joguinhos, alguns amigos aqui que participaram com nós, treinadores estão aqui hoje, isso é muito importante, desde micro regionais até jogos abertos. E sendo atleta profissional também, as pessoas veem em nós uma porta para o esporte. Então, não foram uma ou duas, foram mais de sete, oito, dez modalidades que nos procuraram. E como atingir e levar esse anseio individualmente? Não é possível. Então, por isso, essa audiência pública, para que todas as modalidades possam discutir, hoje, aqui, seus anseios, suas necessidades, suas conquistas, porque hoje a nossa cidade tem campeões mundiais, brasileiros, estaduais, e por aí vai que eu não vou nem me arriscar de nominar todos aqui. Ia passar os cinco minutos que eu tenho. Também quero dizer que esse é o momento das modalidades, nesses três minutos, a gente sabe que é pouco, mas são as regras da nossa audiência pública, poderem passar isso para a comunidade. Nós temos aqui hoje o secretário, ou seja, o superintendente da Fundação Municipal de Esporte, que vai poder ouvir e fazer um raio-x, colher informações de tudo que ele não conseguiria fazer em seis, sete meses, conversando individualmente com as modalidades. Então, hoje é uma oportunidade, por ele estar, Olavo, 20 dias, mais ou menos, deu um mês já. Não, ainda não deu um mês, ele vai ter essa rica oportunidade para que a gente possa discutir o esporte brusquense, aqui na nossa casa, na Casa Legislativa. Então, eu desejo, não vou delongar, nós temos um bom tempo para que as pessoas possam se manifestarem, desejo a todos uma excelente audiência pública e que a gente possa realmente, ao final dessa audiência pública, criar nessa casa e na cidade um marco para o esporte daqui para frente. Muito obrigado, até o momento.